Oi chuchus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer um lixamento redondo, então eu começo com a minha lixa aqui um pouco mais com ela meio torta, tirando esse formato que estava quadrado. Vou falar aqui para vocês uma coisa, a unha da minha cliente estava super fraquinha meninas, e sabe aquele vídeo que eu mostrei para vocês, o Oregon de ontem? Ele ajuda muito fortalecer as unhas, tá? Então se vocês quiserem usar para essa finalidade também, lembrando que às vezes a falta de vitamina das unhas também tem que cuidar dentro do corpo, então vejam o médico de vocês aí para vocês saberem se a vitamina está tudo certinho no corpo, tá bom? Então aqui eu venho fazendo esse lixamento redondo, vocês notam bastante que essa cliente minha aqui, eu faço bastante unhas dela e sempre quadradinhas e teve época que estava gigantesca de grande. Só que ela passou por uma semana que a cachorrinha dela sumiu, vocês lembram que eu contei aqui para vocês? Que a cachorrinha dela sumiu, ela não estava bem e olha para vocês ver como que o emocional ataca muito as unhas. Então às vezes a gente acha, ah meu emocional está bem, mas a gente vê pelas unhas, pelos cabelos, né? Então aquela semana foi pouco para acabar com as unhas dela. E aí eu falei para ela, né amiga? Como a sua unha está parecendo um papel de tão fraquinha, o que você acha da gente primeiro fazer o lixamento redondo e depois que ela crescer um pouquinho mais, a gente vai fazendo o lixamento quadrado de novo? Mas a unha redonda ajuda a crescer muito, tá meninas? Então por isso que quando a unha da minha cliente começa sempre quebrar e não ter forças mais para crescer, eu sempre falo para elas, vamos partir para a unha redonda porque cresce rápido e ajuda ela ficar um pouquinho mais forte porque ela não tem aquelas laterais que são quinas que é facinho de lascar ali, a gente bater, quebrar, né? Então eu sempre recomendo vocês fazer esse lixamento aqui quando vocês não conseguem deixar a unha crescer. E aqui vocês podem notar que como estava bem quadrada, eu venho lixando bem a lateral e já venho fazendo uma meia lua, tá meninas? Então para a gente, eu não cortei porque a unha dela estava fraquinha, eu não queria fazer com que tivesse impacto a unha dela, então eu só vim lixando mesmo com essa lixa e o bom dessa lixa é que não deixa nenhum tipo de rebarba, então ajuda muito. Aí eu venho dessa forma aqui, deixando bem redondinha, então vocês vão notar daqui algumas semanas como que essa unha cresceu. E o bom daquele remedinho lá que eu passei para vocês, ele ajuda nisso também, né? Ele repara cutículas e as unhas, então ajuda muito e ele tem remedinho só, ingredientes só naturais, então vale a pena vocês conhecerem. Aqui meninas, como eu falei para vocês que eu não quis cortar, né? Para não sofrer impacto, mas se vocês têm cliente e ela prefere que corte, quando a unha está assim, eu recomendo vocês passarem um olhinho, espera uns minutinhos ali e daí depois vocês vêm com, tirando o excesso do óleo, né? Com uma toalhinha, aí vocês cortam, porque assim vai fazer com que a unha ela fique um pouco mais maleável para cortar e não vai sofrer tanto impacto. Então por isso que vocês podem seguir essa dica também. Aqui eu faço a mesma coisa, lixando sempre a lateral. Essa mão, gente, vocês acreditam que ainda estava grande a unha? A outra mão estava de dar dó, então a outra eu nem gravei porque estava aparecendo aquela carninha de baixo. E aqui ficou dessa forma. Me contem aqui se vocês já já faziam o uso de unhas redondas para crescer. Se vocês sabiam que tem essa opção, espero vocês no próximo vídeo. Comenta, curte, compartilhe e me contem o que acharam desse vídeo de hoje.